Rica, bonita e solitária. Ela encontrou o homem de seus sonhos. Eu não quero uma moça. Eu quero uma mulher. Você tirou a sorte grande, Helena. E descobriu que estava na mira da morte. O que você faria no meu lugar? Ficaria com medo. Tem alguém aí! Socorro! Tiffany Powers. Marcada para morrer. Filme inédito neste sábado em Supercine. Oferecimento Toshiba Mouse. O System Micro no preço e espantoso no som.